Galera, a gente tá falando um pouco alto porque tá muita chuva aqui, mas é o seguinte, 1x0 pra nós já, eles erraram todos os pênaltis, né? Ah, o natural. Não, eles chutaram todos no meio. Alto, é, pra goleiro de 2 metros. 3 goleiros, ah, vamos chutar no meio. Vamos fazer. Eu não quis chutar forte pra não machucar o Nazaré. Ah, beleza. Eu percebi. Eu saí de casa pra isso. Vamos lá, 1x0 pro goleiro e pro Iniesta. Bora pro próximo. Vamos lá, agora. Agora é com sorte. Agora é desejando sorte. Tocando de cabeça e finalizar no golzinho. Então esse desafio a gente tem 1 minuto pra ir tocando de cabeça e finalizar no golzinho. Fechou? Se a gente concluir, ponto pra nós. Se não, ponto pra eles. Bora, vamos. Vamos bem. Não posso estar 2 minutos aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O que é isso? Não é óleo, meu. O que é isso? O que é isso? É, meus parça. Deu 1 minuto e 5 segundos. Mas essa era fácil. Mas eu cansei. Meu Deus. Era muito fácil. O problema tava aqui, ó. Não era eu, não. A franja, a franja, a franja atrapalhou. Vamos lá, 1x1. Estamos no jogo. Cansei já. 1x1. Bora pro próximo desafio. Vamos lá, 1x1. Vai lá. Isso é isso. Mandinga. Vamos, Didi. Ali, ali, ali. Vamos ver, vamos ver. Domínio no jump. Opa! Essa aí o parceiro vai lançar e tem que dominar e parar a bola em cima do jump. Fácil. E ó, o domínio é dois toques. Dominou e parou. Acho que eu já vi tudo. Fácil. Fechou? 5 chances. Se não acertar nenhuma, a gente ganha e a gente vai ganhar. Ponto dos guri. Eles não conseguem dominar. Já sabemos o resultado. Vamos! Defendeu! Eu vou ficar aqui sinalizando. Vale, irmão. Estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Estou aqui, irmão. Vale, irmão. Vamos, 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 vamos. Agora sim! Agora sim! Agora sim! Sentir firmeza. Agora vai! Não sei se vai. Muito sorte. Ó, pronto! Agora vai, irmão. Agora sim! É uma coisa que a gente sente explicado melhor. E aí! 11 points! Buem, buem! Se ele se atrapalhou um pouco... Não vamos ser injustos. Não é sempre que ele dominam uma bola. Não, mas o alemão mostrou fundamento, o Diddy não sei. E os comentários... Não é à toa. O alemão salvando o Diddy! 2x1 lançamento sucesso, o alemão dominou, agora vamos pro próximo... Não, não, peraí, 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 não cabe a mão ali. Não cabe a mão ali. Pô, é só um aí, só um aí. Hã? Acertar o ângulo no colete. Ai, moleque! Vai ter um colete em cada ângulo, então a gente vai ter seis chances pra tentar acertar no colete. Fechou? Seis! Galera, já vou acabar o desafio do primeiro chute. É, vamos! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Essa tirou, bora! Essa tirou, tirou! Agora vai acabar o desafio! Bora, bora! Bora, bora! Booo! Opa! Opa! Tem tantas, né? Bora! Bora! Não acredito! Sem pressão! Sem pressão, mas é o último! É o último! É o último! Acabou! É o último! É o último! É o último! É o último! Eles tão nervoso! Eles tão nervoso! Agora, você errou! Hummm... Vai ter que botar um vídeo falando... Vai ter que botar um vídeo falando em câmera lenta! Vai ter que botar um vídeo! Bora, bora! O que que é isso, mano? O que que é? Olha o Aladim! O que que houve? O que que houve lá? Vocês conhecem o Aladim? O Aladim vem com o sapatinho do Aladim! Tentei dar um ganchinho ao Aladim! O que que houve, gente? O que que houve, gente? Esse desafio, eu confesso! Mal eu! Mal eu! Ah! 3x1! Alemão! Alemão! 3x1 no placar, mas ainda estamos no jogo! Então vamos pro próximo desafio! Pra você baixar a bola, Juvenil, e deixar do teu caô! Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde...